A lua foi a companhia de uma noite intensa de trabalho, resultado de sete meses de dedicação do produtor rural que apostou na integração de peixes da Primato. Esta é a primeira despesca de um ciclo que está só no início. É um orgulho estar na propriedade de um produtor que acreditou em um projeto. É a primeira despesca, um projeto novo, uma atividade nova na cooperativa Primato, envolvendo desde o alevino, a preparação da água, a colocação do alevino aqui, as rações e a importância desse produtor estar integrado. Toda a oscilação que nós tivemos de milho, de soja, esse produtor não foi impactado. Então esse é o grande diferencial de um sistema de integração, onde o produtor passa a ter estabilidade e a cooperativa Primato passa a ser garantidora da compra da produção. Ele tem um ganho para isso, pelo serviço prestado, pela conversão do peixe, pelo filé dessa tilápia e a cooperativa então vem, faz a recolha, encaminha esse peixe para o abate e logo depois a gente transforma ele em marca própria Primato que pode ser adquirido em nossos supermercados. A importância disso tudo, gerar renda ao cooperado, que é a nossa missão, nosso grande propósito e sem sombra de dúvida esse peixe chegar na prateleira do supermercado da Primato rapidamente e fresco. O trabalho de despesca é realizado principalmente no período noturno por um fator bastante simples. A temperatura, a noite é mais agradável e por isso os peixes se mantêm um pouco mais tranquilos. Também o estresse deles é menor. À noite eles estão mais calmos, o que facilita o trabalho das equipes. Para ter o sucesso da piscicultura ou qualquer outra atividade do ramo do agronegócio existe um acompanhamento, existe todas as técnicas voltadas à questão empírica que é o conhecimento do produtor e à questão científica que é o que o técnico passa. Quando isso se junta, se une, se atrela, com certeza o sucesso vem. Hoje nós vamos retirar um peixe com em média 900 gramas. Ele chegou com em torno de 20 gramas inicial e depois de sete meses acredito que teve um desempenho de em média 880 gramas por peixe cultivado e com uma conversão alimentar de em torno de 1,3. O produtor na execução dos tanques, em toda a elaboração do projeto tem o apoio da Primato, da equipe técnica tem os materiais para venda, tanto aeradores como placas solares, geradores de energia que vão garantir a segurança do produtor de não ter perdas por falta de energia, não ter perda por falta de oxigênio e conseguir também uma produtividade maior, conseguir concentrar mais peixes por metro quadrado e garantir a lucratividade. Então, quando o peixe está pronto, o produtor não tem a preocupação se vai estar o preço mais alto ou o preço mais baixo, se ele vai conseguir um frigorífico para bater, porque a Primato está junto com o produtor e garante a comercialização desses peixes. A cooperativa tem vagas para o sistema de integração, é só fazer contato com a cooperativa, pode ser em Toledo, pode ser em Nova Santa Rosa, pode ser em Cascavel, pode ser no Sudoeste, temos vagas. A cooperativa tem uma demanda pelo filé de tilápia, pela posta de tilápia e esse cenário, então, é mais um cenário que a cooperativa quer atuar. Por que não isca de tilápia e outros produtos? Visto que a Primato também tem uma engrenagem que funciona muito bem no varejo. E nós queremos atingir os nossos supermercados e também queremos atuar em outras redes, colocando a marca Primato, que já é industrializada por um parceiro. Importante também aproveitar desse momento que ele mostra mais uma vez a força do campo, a força do trabalhador, do cooperado, que não tem horário. Nós estamos aqui hoje à noite, fazendo a despesca, o cooperado trabalhando mais uma vez e essa é a nossa cultura que nós temos que valorizar. Por isso que a cooperativa acredita em grandes projetos como esse, que apenas começou. Estamos aqui falando da piscicultura, mas temos a atividade leiteira, a suinocultura, a integração de gado de corte e também temos a piscicultura. E por que não falar do novo projeto da Primato, que é a integração e a avicultura, que estamos iniciando também. Então a cooperativa quer ser a solução para a pequena e média propriedade.